Onde o pai e os seus filhos, tão querer, vi dançar Onde a tia e os seus primos, tão querer, vi dançar A irmã e os irmãos, tão querer, vi dançar A minha prima e os primos, tão querer, vi dançar Cangolê 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 Ele pegou mudança, mas não tem carro Pegou mudança, mas ele não tem carro Pegou mudança, mas não tem carro Pegou mudança, mas ele não tem carro Cangolê 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 Ele pegou mudança, mas não tem carro Pegou mudança, mas ele não tem carro Pegou mudança, mas não tem carro Pegou mudança, mas ele não tem carro Cangolê 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 Kangolê, Kangolê, Kangolê Outro que eu pegue as soki, vou pego as soki Vou pego a sua mano, vou pego as soki Vou pego as soki, vou pego as soki Vou pego a sua mano, vou pego as soki Soki, Soki, Roa, Soki, Soki Se é, Soki, 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 Roa, Soki, Soki Che é, que toque é esse que mexe com as perna Isso é Kangolê Já passa na tela o brilho que damos Com a sua leia vermelha Mas se apanha é choque Não tem problema I, 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 I Mas se apanha é choque Não tem problema I.T. Moscou vem de volta para a Wonderworld Mozambique, vamos lá Zip, Zip, Avitación As cebolas vão queimar Cangolé 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 Ele pegou mudança, mas não tem carro Pegou mudança, mas ele não tem carro Pegou mudança, mas não tem carro Pegou mudança, mas ele não tem carro Pegou mudança, mas ele não tem carro Pegou mudança, mas não tem carro Pegou mudança, mas ele não tem carro Cangolé 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 E, 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 e Ah, 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 ah E, e E, 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 e